O ano na verdade já terminou, hoje é 31, é o último dia do ano de 2017 e nada melhor do que você começar 2018 com um novo carro na sua garagem. E a carro fácil, a gigante do Iririú, preparou ofertas imbatíveis para a primeira semana de 2018. Olha só a primeira oferta! Eu tenho para você, aqui na carro fácil, a gigante do Iririú, este Peugeot 408 é o Fellini, este tem bancos em couro e câmbio automático. O ano é 2012 por R$ 31.900, apenas R$ 31.900, agora olha só este Hyundai Veloster, este é 1.6, o ano dele é 2013, bancos em couro e câmbio automático por R$ 47.900, apenas R$ 47.900. Agora olha só este Vectra, é o modelo Elegance 2.0, o ano é 2007 por R$ 22.900, apenas R$ 22.900, manda agora o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp, entre em contato agora com a equipe de vendas da carro fácil, a gigante do Iririú, que quer que você comece 2018 com um novo carro na sua garagem. Olha esta outra super oferta, Honda Fit, modelo LX, 1.4, câmbio automático, o ano é 2013 por R$ 37.900, apenas R$ 37.900. Agora olha só este Figate 10 Essence, este é 1.6, o ano é 2011 por R$ 26.900, apenas R$ 26.900, agora você que quer um utilitário, vem para carro fácil. Olha só esta super oferta para começar 2018 com um super veículo na sua garagem, Chevrolet Montana. Esta modelo Sport 1.4 é 2012 por R$ 25.900, apenas R$ 25.900. Agora para fechar as ofertas da primeira semana de 2018 na carro fácil, a gigante do Iririú, nós preparamos para você este Volvo C30, este é o T5 2012 por R$ 46.900, apenas R$ 46.900. Então está na hora de você pensar em trocar de carro, na hora de começar 2018 com um novo carro na sua garagem. E nada melhor do que você vir para cá, vem, vem para carro fácil, que tem as melhores ofertas para 2018, esperando por você.